Bom, Chagas, hoje nós vamos falar sobre a campanha que a Polícia Militar daqui de Sorriso está realizando a fim de doar brinquedos para as crianças neste Natal de 2016. Ao meu lado está o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, o Major Jorge Almeida, que vai explicar como que a Polícia daqui do município, a PM daqui, está organizando, planejando esta campanha. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo a televisão neste exato momento. Então, é o momento que a Polícia Militar vem perante essa emissora de televisão, solicitada à população que ajude nessa campanha da Polícia Militar aqui do município de Sorriso. Uma campanha que vai, o objetivo é cariar brinquedos novos e usados para fazer entrega no dia 24 para crianças carentes. crianças que os pais não têm condições de comprar um brinquedo. Então, o objetivo principal dessa campanha da Polícia Militar, primeiramente, é levar alegria a essas crianças para elas terem um brinquedo, para fazer suas brincadeiras durante o final de ano. E também, bem como, aproximar a Polícia Militar da sociedade, que é menos fragilizada, mais carente aqui do município. Então, essa aproximação, com certeza, vai ajudar muito na redução da criminalidade aqui. Porque nós temos que colocar uma pessoa como espelho para essas crianças. Ela tem que ter um herói a ser seguido. Então, a Polícia Militar vai se colocar à disposição dessa família menos carente. O objetivo é fazer entrega no bairro União e no bairro Nova Aliança, aqui do município de Sorriso. Como fazer essas doações? No quartel da Polícia Militar já tem até uma caixa, mas é só lá que essa entrega vai ser realizada? Como vocês vão receber esses brinquedos? Primeiro, o ponto principal da entrega no quartel da Polícia Militar, que fica situado aqui no bairro Recanto dos Passos, Rua Cabo Amaral 1092. Mas, a pessoa que tem um policial militar vizinho, possa fazer entrega para esse policial. Porque esse policial, ele vai estar de serviço, ele leva esse objeto, esse brinquedo novo ou usado, até o quartel. Então, temos aí mais de 80 pontos de arrecadação. Se você tiver um policial militar vizinho, pode fazer essa entrega para o policial militar. Tem algum horário específico para levar até o quartel ou não? Pode ser qualquer hora? O quartel é aberto 24 horas, pode qualquer horário do dia, até o dia 23 de dezembro, que no dia 24 nós vamos fazer a distribuição com os policiais militares que estão de serviço no dia 24. Então, 24 horas por dia, até o dia 23 de dezembro. Tá certo então, Major. Muito obrigado aí pelas informações. Então, é isso. Você que tem aí na sua casa o seu filho, algum brinquedo que ele não usa mais, ou então, você que não tem filho, mas tem o interesse em ajudar e quiser comprar algum brinquedo para doar aí para as crianças carentes, basta fazer isso e levar até o quartel da Polícia Militar. Ou se você conhece algum policial, entregue diretamente a ele, para que no dia 24 de dezembro as crianças carentes daqui do município sejam presenteadas neste Natal. Então, é isso, Chagas. Eu volto aí no estúdio com você, com imagens de Rafael Souza, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.